Salve, salve galera! Xandão na área trazendo mais uma caçada pra vocês, pessoal. Já peça aí que já deixa o like, ativa o sininho, quem não for novo, se inscreva, beleza? Vamos lá, mais uma caçada na feira, na procura diária, que hoje em dia na feira tá muito escasso. Tá difícil, e tá caro também, por causa do dólar, né? Por causa do dólar. Mas é isso aí, vambora pro vídeo, pessoal! Apenas a vaga do não se não, é? Cara, por isso que ela vai te mandar uma peça nela, peraí, você é? Aí mandou, o poder do cadu, era ela, aí eu mandei mensagem na hora, ela tava... Não, não, não sei o que é, não sei o que é, não sei, o que é, não sei o que é, não sei o que é, não sei. Ah, eu já conheço, eu já falei, a gente vai lá. Rap, eu acho que tem forte no ombro, eu já gosto muito, eu já gosto muito, olha, vou... Eu gosto muito muito do bêbado, só gosto muito, né? Eu gosto muito do bêbado. Ela gostam muito de barbado. É, mandala, eu gosto de barbado. Essa daqui também tá fiofada também, mano. Essa daqui é a nossa. Caramba, essa daqui é a nossa. A gente tá na casa. Essa daqui que tá próximo. Essa daqui que tá próximo. A vontade é que não tem também. É, tá bom. A gente pega aí. É, os caras estão pulando. É, lá. Não, 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 não. Tá bom. Tá quanto aqui a placa, mãe? 50. 50? Conta. Aí, pessoal, acabei comprando essa placa aqui, né? 775. Habit 1932X Max. 2PC Express, né? Ela tá um pouco, um pouco empenada, pessoal. Um pouco empenada. Mas atrás parece que tá legal, não foi feito nenhum reparo. Mas, de repente a gente dá sorte aí. O sorfete já deu uma olhada, já parece que tá legal também. Tá vendo? Tá um pouco empenada ainda. Mas vamos lá. Tá muito escasso hoje. A plaquinha da Gigabyte, 775, né? Uma GA-Q35 MS2. A plaquinha é boazinha, né? A 4th Lodge. A aparência dela aqui parece que tá nova. Tem esse negócio aqui do lado, derretido. Eu não sei se é uma cola. Eu acho que é uma cola. Não sei se é pra fixar. Eu acho que é mais pra fixar, porque... Geralmente tem uma presilha. Ah, tem a presilha. Não sei porque eu ia botar isso, não. Mais 70 reais numa placa mais 775 é muito difícil de você dar, cara. Não vale isso tudo, não. Assim no escuro, não. Caralho, é chato. Trilha rompida aqui, pessoal. Infelizmente. Oxidação. Oxidação aqui embaixo. O SB também, 3.0, também tá um pouco oxidado, enferrujado. Mas é uma placa, uma série H, né? H727 é uma placa boa pra caralho. O pratinho da Marinha tá quanto? Bota a Emissata e o Foto Swap. Cara, pode dar uma volta aí. Seria uma volta aí. O cara ofereceu 30 contas. Na bandeira? É, 24. Parada aqui incomoda. Se tiver trilha rompida, já era. Se for imagem de comunicação com a memória, é feio. Ela vem do processador com a memória. E aí, galera? Já estou em casa, pessoal. Infelizmente, aí a feira estava muito fraca. Muito fraca mesmo. Eu acho que era o tempo também, né? O tempo tava meio chuvoso. Já tá chumiscando aqui já. E... Quando o tempo tá assim, já sabe que não vai ter coisa boa. É... Pessoal. Vou mostrar pra vocês agora o que eu consegui comprar. Nessa feira horrorosa. Comprei aqui uma... Caixinha do Atom. Atom 2... X... Atom 2... 3 por 5... 3x5, na verdade Outro Starcraft Esse aqui É a Kerrigan Kerrigan Esse aqui é o Raynor E um Battlefield 3 Tudo original, pessoal Tudo original CD, manual, tudo certinho E a Seria do Bolo Seria do Bolo Infelizmente E aí, 7x75, pessoal Seria do Bolo, é 7x75 É Olha aí Placão 4 slots de memória 2 PC Express Capacitores sólidos Suporta-cola do squad Vou montar ela ali na bancada E vamos fazer o teste agora Pra ver se tá tudo ok Beleza? Bora partir o teste Partir o teste Vamos ver 7x75 Só que é DDR2, né? DDR2, tinha que ser DDR3 Mas É isso aí, vamos lá Então, pessoal Tudo conectado aqui, galera Prontinho pra fazer o teste É... Ainda não vi Nem pesquisei ainda Sobre a placa-mãe Vamos ver se vai dar algum sinal É Deu um sinal Tem um LED Dois LEDs vermelhos Um verdezinho aqui Deu o 00 aqui Não sei o que significa Tem que dar mais uma olhada nesse post Tudo conectado E tem um botãozinho de power aqui na placa, né? Um botão de power e um de reset Vamos ligar ele aqui Ele girou Mas deu Esse erro aqui 9.0.1 Tem que dar uma pesquisada ali Pra saber que erro é esse E ela, pessoal Olha o que eu vi aqui, ó Fenix Bios Cara, essa é a Bios mesmo? Caraca, um padrão antigo pra caramba Olha o nomezinho da placa aí Habit em 932X-Max É É isso aí Então, pessoal Eu dei uma pesquisa ali Falando que é Bios Tem que regravar Bios Mas ainda não sei ao certo Vou pesquisar mais Beleza? Outra parada aqui Vou mostrar pra vocês Maneiro, né? Placa cheia de LED Embaixo, mano Como é que fica tudo escondido De repente fica na parte de cima também Mas aí Placa show de bola Vou desligar aqui Então, galera Infelizmente, aí a placa não deu aquele Aquele sinalzinho, né? Vai dar tudo certo Tá com esse problema aí de Bios Eu creio que é Bios Eu creio que é Bios Pesquisei aqui um pouco Fala que tem que regravar Bios Mas eu acho que Mesmo regravando Eu acho que não vai dar bom não Mas Eu vou me aprofundar muito mais nisso aí Nesse problema dessa placa É um maior placão Tem LED azul Embaixo da placa, cara Muito top Placa 1 com 4 slots de memória 2 PCI Express Cara É isso aí Vamos cair dentro aí Dessa placa 775 aí Então a caçada vai ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado aí Quem for novo se inscreva Por favor, deixa o like aí Ativa o sininho Para receber notificações E por apenas 7,99 Você vira membro aí do canal Tem conteúdo exclusivo Tem caçada exclusiva Em falar em caçada exclusiva A caçada de ontem Foi top, galera Pegou um notebook com core 7 8 GB de memória RAM Cara, muito top a caçada ontem Quem é membro aí Vai lá na comunidade Já postei o vídeo lá para vocês aí E é isso aí Valeu? Até a próxima caçada, galera Até semana que vem Madeirada aí no like, hein Fui!